Se eu travar o crescimento da minha empresa, para além dos desafios que nós vimos aqui, todas as vendas que eu não fizer, eu estou a abrir a porta a um concorrente para as fazer. Estavas a fazer sentido isto? Se eu disser assim, eu não cresço mais, eu vou ficar aqui com esta carteirinha de clientes, este nicho de 5 mercados, está a porrer assim, paga as minhas contas, vive tranquilo. Então todas as vendas que eu não faço, porque eu não quero crescer, não quero sair da minha zona de conforto, estão a tornar mais forte algum dos meus concorrentes. O que não está a fazer crescer o meu ciclo, porque eu não quero sair da zona de conforto, porque eu estou a ser se calhar um bocadinho preguiçoso, não sei, mas, ou medroso, está a engrandecer o ciclo de um concorrente. Quanto maior for o concorrente, e mais forte e mais saudável, mais ele pode vir atrás dos meus clientes também. Não é? Se eu deixo os outros ficarem fortes, eles vão querer os meus clientes. Então isto também é a estratégia, não é?